O Exército da Morte Parte 3 As tropas da Grande Tumba de Nazarick foram divididas em dois grupos, então se posicionaram no pântano. A divisão zombie estava no flanco esquerdo dos Lizardmen, enquanto a divisão esqueleto estava à sua direita. Os arqueiros e cavaleiros esqueletos estavam posicionados atrás da divisão esqueleto. As feras zombies eram mantidas na retaguarda, como se fossem uma unidade de comando. Os Lizardmen que os enfrentariam também estavam divididos em duas forças, apesar de seus números relativamente pequenos. Os caçadores e as fêmeas estavam do lado dos zombies, enquanto os machos e guerreiros estavam do lado dos esqueletos. Em contrapartida, os sacerdotes permaneciam dentro da aldeia, protegidos pelos muros e barricadas. Os Lizardmen haviam saído da aldeia, pois sabiam que não adiantava resistir a um cerco. Não viria ajuda, e seus muros eram tudo menos resistentes. Além disso, o inimigo era um exército dos mortos, que não necessitava de provisões ou descanso. Dadas estas circunstâncias profundamente desfavoráveis, um cerco seria uma péssima ideia. No entanto, uma vez que os Lizardmen se agruparam do lado de fora, eles compreenderam totalmente a tremenda disparidade entre suas forças e as do inimigo. Uma situação em que um enfrentasse três ainda pode ser comparada com a de dez que enfrentam trinta. Mas se mil tivessem que lutar contra três mil, a grande diferença em suas respectivas forças tornou-se muito aparente. Mesmo que três mil mortos vivos não fizessem mais nada além de ficar em formação, ainda assim, eles eram uma visão muito intimidante. Apesar das circunstâncias, os Lizardmen não mostraram nenhum sinal de medo. Seus ancestrais estavam com eles agora, números não significavam nada diante disso. Logo, as forças mortas vivas começaram um avanço lento. Os zombis e esqueletos começaram a se mover, enquanto os arqueiros e cavaleiros esqueletos permaneciam onde estavam. Talvez eles estivessem sendo mantidos em reserva. Os Lizardmen também avançaram. Oh! As zonas úmidas ecoaram com um grito estridente, acompanhado pelo som de inúmeros respingos. A água se transformou em espuma e a terra voou para todos os lados. Os dois exércitos continuaram avançando, até que estivessem à beira de um confronto feroz. No entanto, uma anormalidade surgiu no exército de Nazarick. Os zombis e os esqueletos tinham começado seu avanço juntos, mas à medida que avançavam, gradualmente se separaram. Isso porque os zombis eram lentos em relação aos esqueletos. Além disso, as zonas úmidas dificultavam muito a locomoção. Monstros lentos como os zombis estavam atolados na lama, seus movimentos ficavam ainda mais lentos. No entanto, monstros ágeis como esqueletos não eram tão afetados. Portanto, o primeiro combate foi entre os esqueletos e os guerreiros Lizardmen. Os Lizardmen não empregaram formações, simplesmente colidiram com os esqueletos. Não havia arte em sua técnica. Simplesmente golpeavam sempre que viam um inimigo. Liderando o caminho estavam os cinco chefes guerreiros das várias tribos. Até certo ponto, era tolice um comandante liderar na linha de frente. Contudo, eles eram os melhores guerreiros de suas respectivas tribos, o moral da tropa despencaria se eles não lutassem à frente de suas tropas. Como não era o caso, os Lizardmen avançavam com ânimos altos. Eles estavam sendo apoiados por 89 guerreiros armadurados da tribo Calda Navalha. Ditos guerreiros usavam armaduras de couro e brandiam escudos de couro, possuíam a mais alta força defensiva de qualquer grupo dentre as tribos. Eles levantaram seus escudos, atacando a horda de esqueletos como uma parede única e unida. Então eles entraram em confronto, as vanguardas dos esqueletos e dos Lizardmen colidiram-se umas com as outras. Naquele momento, incontáveis ossos voaram em todas as direções, e o esquadrão Lizardmen invadiu a horda de esqueletos. Os sons da carnificina abalaram o céu, o barulho de ossos esmagados parecia interminável. Houve gritos esporádicos de dor, mas esses foram abafados pelos sons de ossos quebrando. Os Lizardmen tinham uma vantagem incontestável nesse primeiro combate e a maré da batalha os favorecia. Se os combatentes não fossem Lizardmen, mas humanos, o oposto provavelmente seria o caso. Esqueletos eram feitos de ossos, então armas perfurantes eram quase completamente ineficazes já que tinham grande resistência. Portanto, tropas humanas, que geralmente usavam lâminas e espadas como armas primárias, teriam dificuldade em danificar esses esqueletos. A vantagem dos Lizardmen se devia ao fato de que eles usavam massas e clavas como suas armas primárias, o que causava danos por impacto, o ponto fraco dos esqueletos. Os Lizardmen facilmente esmagaram os corpos ósseos dos esqueletos a cada balanço de suas armas. Mesmo se sobrevivessem ao primeiro ataque, o segundo os pulverizaria. Em contraste, as espadas compridas e enferrujadas que os esqueletos usavam eram desviadas pelas escamas e peles duras dos Lizardmen. Mesmo alguns deles sendo feridos, ninguém sofreu ferimentos fatais. Esta foi a primeira investida. Quase 500 esqueletos jaziam em fragmentos apenas daquele confronto. O queixo de Cositus caiu quando ele olhou para a cena se desdobrando no espelho. Esta foi a primeira vez que eles ficaram frente a frente, mas a força dos Lizardmen superou suas expectativas. Sendo um guerreiro primoroso, Cositus possuía um grau de percepção da força de seu inimigo. Era verdade que, como indivíduos, os esqueletos eram claramente mais fracos do que os Lizardmen e não tinham esperança de vitória. No entanto, seus números deveriam ter compensado essa fraqueza. Mesmo assim, esse resultado aconteceu. Qual era o significado disso? Isso o fez se perguntar se eles tinham sido fortalecidos por algum outro poder. Com toda a certeza, somente os arqueiros e os cavaleiros esqueletos poderiam reivindicar a vitória sobre os Lizardmen neste estado atual. Os esqueletos eram destruídos um após o outro enquanto observava a batalha. Os esqueletos e zumbis provavelmente serviriam apenas para enfraquecer a resistência de seus oponentes. Nesse ritmo, as únicas tropas efetivas que temos são as 300 feras, zumbis, os 100 e 50 arqueiros, esqueletos, e os 500 cavaleiros, esqueletos, o peso dos números, está contra nós. Cositus calculou as chances mentalmente. Os mortos vivos eram fortes, especialmente em batalhas prolongadas. Quase ninguém conseguia vencê-los. Os mortos vivos não sentiam nada, nem mesmo medo, dor, fadiga ou a necessidade de dormir. As vantagens que aquelas características conferidas na guerra dificilmente precisavam ser declaradas. Por exemplo, se alguém girasse uma massa na cabeça de uma criatura viva, havia uma grande chance de que a criatura morresse, se sobrevivesse, sangraria profusamente e agonizaria de dor. Quem recebesse um golpe desses perderia naturalmente a vontade de lutar. Claro, uma exceção tinha que ser feita para guerreiros que haviam sido treinados para suportar grandes dores, mas a maioria das pessoas simplesmente desistiria. Essa era uma reação perfeitamente natural dos seres vivos. Mas e quanto aos mortos vivos? Quebrar seus crânios? Eles continuariam atacando mesmo que pedaços de seu cérebro vazassem a cada golpe. Quebrar os braços? Eles continuariam atacando com seus membros despedaçados. Cortar as pernas? Eles rastejariam para fazer o próximo ataque. De fato, enquanto a energia negativa que servia como sua força vital não fosse esgotada, os mortos vivos continuariam lutando. Enquanto as condições para a morte instantânea não fossem cumpridas, a decapitação era bastante comum para a maioria dos seres mortos vivos de baixo nível, eles não perderiam a vontade de lutar. Em outras palavras, eram os soldados perfeitos. Não se pode negar que os Lizardmen eram atualmente superiores, indo pela força individual. Porém, mesmo originalmente com todas as vantagens a seu favor, agora seria complicado virar o jogo. A opinião de Cositus sobre os Lizardmen subiu um pouco, e ele concluiu que não eram para serem levados em tom de brincadeira. Sendo esse o caso, seria preciso prolongar a batalha. Devemos recuar e esperar uma chance para lançar outro ataque. Seu servo sente que seria o mais sábio movimento. Seu servo é da opinião de que seria melhor mobilizar os arqueiros e a cavalaria. Não, não, devemos continuar o ataque até que o inimigo esteja exausto. Mas que bem faz exaurir o inimigo? Se não pudermos esmagar o quartel-general deles, o inimigo acabará recuperando sua força. Certamente. O inimigo parece ter uma defesa forte, mas eles estão se escondendo atrás daquelas paredes frágeis. Que tal saquear a aldeia e depois cercá-los? Depois de ouvir as respostas de seus servos, Cositus pegou o pergaminho-messagem e olhou para Entoma, tentando ler sua expressão. Entoma olhava desinteressadamente para o espelho. Ela tirou um biscoito verde de algum lugar e levou-o até o queixo, e logo os sons de mastigação foram ouvidos. Essa atitude parecia estar dizendo que ela não estava preocupada com os eventos que estavam se desenrolando. Talvez fosse por isso que ela não tinha expressão no rosto. Não, esse rosto inexpressivo não era nada mais que uma decoração. Cositus pensou em sua verdadeira natureza e percebeu que tentar ler sua expressão era um gesto tolo. Ela era uma devoradora por natureza. Até mesmo o amigo de Cositus, Kiouko, um dos cinco piores de Nazarick, afirmou-se em rodeios que ela é uma das coisas mais assustadoras de Nazarick. Essa era a sua verdadeira natureza. Cositus abandonou o plano de tentar adivinhar seus pensamentos pela expressão facial e desenrolou o pergaminho, enviando uma mensagem ao comandante do exército. — Estão achando que a gente é o quê? — Lixo? — Zemberu murmurou. Ele falou isso em voz baixa, mas ainda foi alto o suficiente para que todos que observavam os inimigos dentro das paredes ouvissem. Até agora não mobilizaram os arqueiros e nem a cavalaria. Realmente parece que estão nos menosprezando. — Sim, também pensei que eles viriam com tudo. — Concordou o chefe da pequena presa. Luta de zombis, indo bem. Havia apenas 45 caçadores combatendo os zombis. Eles lançavam ataques arremessando pedras, lentamente afastando os zombis dos esqueletos. As fêmeas se moveram lentamente para uma posição onde pudessem flanquear os esqueletos. Você não acha que os movimentos deles são muito suspeitos? Pois é. Os zombis não foram apenas desviados como completamente distraídos pelos caçadores. — Algum comandante permitiria tais movimentos? — Não, não deveria ter sido possível, mas os zombis estavam se movendo como descrito. Sendo esse o caso, o que o inimigo tem em mente? Ninguém presente sabia o porquê. — Estou aqui sem saber que estratégia é essa. — Humun, concordo. — Shazuhyu. — Independentemente do quanto pensassem a respeito, eles não sentiam que houvesse algum significado particular para os movimentos dos zombis. Depois de observar por mais algum tempo, Zahyuzu compartilhou seus pensamentos com os outros. Será que não há comandante? Sem comandante? Ah, quer dizer que os mortos-vivos estão agindo de acordo com ordens que receberam no começo da batalha? — Humun, algo assim. Os mortos-vivos de baixo nível como zombis e esqueletos não possuíam inteligência. Portanto, dar-lhes ordens no momento apropriado era a melhor maneira de comandá-los. No entanto, os zombis e outros inimigos pareciam ter recebido ordens para matar qualquer Lizardman próximo. Era nisso que eles estavam concluindo. — Tá me dizendo que esses malditos pensaram que poderiam vencer a gente com o peso dos números? — Não pode ser. E se for um teste para ver se podem lutar bem sem um comandante? Indagou Zenberu. — É o que parece. — Desgraçados. — Eles querem nos provocar? Curiosamente quem gritou foi Shazuhyu e não Zenberu. Mesmo Shazuhyu não podia tolerar esse tipo de coisa. Afinal, os Lizardman estavam arriscando suas vidas nisso. O chefe da pequena presa tentou apaziguar sua raiva com... — Acalme-se, Shazuhyu. — Nós não sabemos se é isso. O Mun, desculpe, pelo menos estamos indo bem por enquanto, é um alívio. Ani já, você está certo, mas agora precisamos reduzir os números dos inimigos o máximo possível. Batalhar muito fatigante, tanto física, quanto mentalmente. Em um campo de batalha em que não se sabia se o inimigo viria da frente, da retaguarda, da esquerda ou da direita, bastava balançar a arma algumas vezes e já se estaria mais exausto do que o normal. Como os mortos-vivos não sentiam fadiga, nada disso valia de regra. Essa era a diferença entre os vivos e os mortos e, com o passar do tempo, essa diferença se tornava cada vez mais evidente. Em outras palavras, o tempo era o inimigo dos Lizardmen. Tish, eu devia estar lá. Paciência, é bom ter, Zenberu. De fato, se um poderoso guerreiro como Zenberu entrasse em campo, eles provavelmente poderiam acabar com os esqueletos em instantes. Mas isso significaria revelar seu trunfo. O grupo de meia dúzia de pessoas de Zahyuzu era sua arma secreta. Mesmo que obviamente precisassem usar seu trunfo em caso de emergência, eles não poderiam revelar seu verdadeiro poder enquanto a situação não fosse a pior possível, ou até que seu verdadeiro inimigo desse as caras. Está muito conveniente para meu gosto, mas espero que dure mais um pouco. Disse Zahyuzu aos outros, que responderam afirmativamente. Então, ele se virou para Krush e perguntou. Como vão as coisas aí, bem? Sim, e o ritual está indo bem também. Krush respondeu à pergunta de Zahyuzu enquanto ela olhava ao redor da aldeia. O ritual que os sacerdotes estavam realizando na aldeia poderia muito bem ser outro trunfo para os Lizardmen. Normalmente, levaria muito tempo, mas como todos os sacerdotes de todas as tribos estavam reunidos, estava progredindo a um ritmo tremendamente rápido o bastante para ser usado nessa batalha. Então esse é o poder da cooperação. MMM. Sim, certo, compartilhamos algumas informações depois daquela guerra no passado. Ainda assim, espero que nossa cooperação dure por muito tempo. Os outros chefes a sentiram vigorosamente com a sugestão de Shazuhyu. Eles compartilharam muito conhecimento graças a essa batalha, e viram com seus próprios olhos a importância trabalharem juntos em direção a um objetivo comum. Os três chefes que se aliaram no passado, mas não trocaram informações, foram particularmente vigorosos em seu acordo. Shazuhyuzu olhou para os cinco e sorriu. Qual é a graça? Perguntou Krush. Nada não. Apesar das circunstâncias, me sinto feliz. Krush imediatamente percebeu o que ele estava pensando. Eu também, Shazuhyuzu. Enquanto olhava para a sorridente Krush, os olhos de Shazuhyuzu se estreitaram como se ela estivesse brilhante como o sol. Havia notas de admiração e bondade em seus olhos. Era natural que casal não se abraçasse agora. Afinal, eles não podiam satisfazer seus desejos diante da morte de seus conterrâneos. No entanto, as caudas de Shazuhyuzu e Krush pareciam ter vida própria, balançavam e ocasionalmente se tocavam. Mu. Perdeu ele? Quer que eu seja seu irmãozão? Então no mundinho deles. Romântico. Conclusão, ser jovem, é bom, futuro promissor. Os quatro Lizardmen mais velhos acenaram com a cabeça enquanto olhavam para o casal adorável. É claro que não havia como Krush e Shazuhyuzu saberem disso. Suas caudas se moviam e se contorciam sem pausa, mas tinham expressões sérias e dignas em seus rostos. A Nijá, o inimigo está se movendo. Shazuhyu e os outros chefes não puderam deixar de achar graça da mudança repentina na atitude de Zahyuzu. Ao mesmo tempo, eles olharam para a formação do inimigo. Os cavaleiros esqueletos estavam avançando em hordas. Ei, 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 não me diga que eles estão vindo pra gente? A cavalaria? Estão planejando abalar nosso moral, atacando diretamente? Não, eles devem estar planejando circular ao redor dos guerreiros e dos machos e depois flanquear. Não, isso é problema. Todos chegaram à mesma conclusão sem dizer uma palavra. A mobilidade dos cavaleiros esqueletos era difícil de lidar. Se os cavaleiros esqueletos tivessem se movido no início da batalha, eles teriam priorizado sua destruição. No entanto, os guerreiros e os lizardmen machos estavam atualmente travados em combates corpo a corpo, os caçadores estavam cuidando dos zumbis e as fêmeas estavam flanqueando os esqueletos arremessando pedras, então havia pouca força de trabalho para bloquear os cavaleiros esqueletos. Parece que será melhor se dermos o primeiro passo. Shazuhyu assentiu depois que o chefe da tribo pequena presa falou. A questão agora é quem devemos enviar, ou melhor, quem devemos permitir lutar primeiro. Cavaleiros esqueletos. Eram esqueletos empunhando lanças e montados em cavalos esqueletos. Eles não tinham características especiais além de sua mobilidade aprimorada, mas como dito, a mobilidade era excelente nesse terreno pantanoso. Seus corpos eram feitos de osso e não afundavam muito na lama, o que significava que podiam avançar na mesma velocidade de um cavalo comum. Quase uma centena de cavaleiros esqueletos estavam avançando, com a intenção de circular por trás dos lizardmen e destruí-los pela retaguarda. Eles viram três lizardmen se aproximando à esquerda, em outras palavras, da aldeia, mas os cavaleiros esqueletos não lhes deram atenção. Eles não haviam recebido ordens para lutarem assim, então ignorariam, desde que não os atacassem, mortos-vivos não inteligentes eram assim. Assim que estavam prestes a chegar na retaguarda das forças dos lizardmen, o campo de visão do cavaleiros esqueletos foi subitamente virado de ponta cabeça. O cavaleiro voou para o ar e caiu pesadamente no pântano. Um humano ficaria confuso e incapaz de agir. No entanto, os cavaleiros esqueletos eram seres mortos-vivos não inteligentes, e imediatamente continuaram a se mover para cumprir suas ordens. Apesar de se reerguer rapidamente, havia sido ferido, e por isso se movia mancando. Nesse momento, foi atingido por outro cavaleiro esqueleto sem cavalo, e os ossos quebrados dos dois cavaleiros esqueleto estavam espalhados por todo o pântano. Cenas como essa estavam acontecendo em todos os lugares. Por que algo assim aconteceu nas terras úmidas abertas? A resposta foi simples, era uma armadilha. Havia valas de madeira enterradas no pântano e, quando os cavaleiros esqueletos pisassem nelas, caíam. Os cavaleiros esqueletos caíam um após o outro. Se fossem humanos, eles teriam diminuído o ritmo. No entanto, os cavaleiros esqueletos não fariam isso. Embora tivessem discernimento suficiente para evitar um buraco do qual estavam cientes, não tinham capacidade de desconfiar de armadilhas. Isso porque eles não tinham ordens para fazê-lo e não tinham inteligência para permitir que se adaptassem à situação. Seu avanço precipitado para as armadilhas parecia uma forma de suicídio em massa. Ainda assim, mesmo as armadilhas sendo muito eficazes, elas eram apenas uma medida de atraso. Elas poderiam causar algum dano, mas não poderiam eliminar os cavaleiros esqueletos. Sempre que caíam, logo em seguida se levantavam cobertos de lama. Só então, houve um som de O-O-O-S seguido por um assovio no ar. Logo depois, um dos cavaleiros esqueletos caiu com a cabeça arrancada. Os cavaleiros esqueletos julgaram que esta era uma ação inimiga e olharam nos arredores. Nesse momento, a cabeça de outro cavaleiro esqueleto voou de seus ombros, quebrada como uma bola de vidro. Os cavaleiros esqueletos avistaram três Lizardmen a cerca de 80 metros deles. Eles também os viram lançando pedras com suas fundas, esmagando os crânios dos cavaleiros esqueletos. Os cavaleiros esqueletos começaram a se mover. Ao mesmo tempo, a situação da batalha com os esqueletos começou a mudar. Depois que o som de incontáveis cordas esticadas de arco foi ouvido, um vulto de flechas foi visto, obscureceram ainda mais um céu como a chuva negra. Os 150 arqueiros esqueletos miraram na luta corpo a corpo dos esqueletos e Lizardmen. Eles não dispararam a pensa uma flecha, disparavam até que esvaziasse sua aljava. Os Lizardmen não esperavam uma tempestade de flechas desse nível. Muitos Lizardmen foram atingidos e colapsaram. Eles não podiam lutar contra os esqueletos e bloquear as flechas ao mesmo tempo. Claro, os esqueletos também foram atingidos pelas flechas, mas não foram feridos. Usar os esqueletos, com imunidade quase absoluta a danos perfurantes, como barricadas e, em seguida, fazer com que os arqueiros esqueletos disparassem atrás deles foi uma estratégia quase perfeita. Eles teriam tempo suficiente para acabar com todos os Lizardmen no tempo que levaria para liderar dois mil esqueletos para cercá-los. O problema foi que haviam usado essa tática tarde demais. Caso tivessem começado com essa tática, o destino dos Lizardmen teria sido selado. Eles teriam sido afogados sob a maré esmagadora das forças inimigas e a vitória teria sido decidida. No entanto, o resultado da batalha foi decidido em grande parte por este ponto. Os Lizardmens ignoraram os esqueletos e atacaram os arqueiros esqueletos na retaguarda. Cerca de 150 flechas caíram como chuva e vários Lizardmen atingiram o solo como resultado. No entanto, isso era apenas uma pequena parte de suas forças. Os Lizardmens tinham pele grossa e escamas duras, então mesmo sem armadura, eles tinham a mesma força defensiva que os humanos em armaduras de couro. Mesmo que uma flecha perfurasse seus couros, sua espessa camada de músculos os mantinha vivos. Além disso, as flechas disparadas pelos arqueiros esqueletos não iam rápido o bastante. Essa foi outra razão pela qual não puderam matar os Lizardmen. Os Lizardmen rugiram destemidamente enquanto atacavam. Eles cruzavam os braços sobre a cabeça quando a tempestade de flechas caía sobre eles, e mesmo se fossem perfurados pelas flechas, eles independentemente continuavam. Três flechas. Este era o máximo que cada um dos arqueiros esqueletos conseguia errar. Se fossem minimamente inteligentes, teriam recuado. Teria sido melhor recuar imediatamente e se reagrupar, dando apoio às tropas de mortos vivos e sobreviventes. Entretanto, as mentes dos esqueletos não podiam processar tais ordens complicadas, nem haviam recebido qualquer comando do tipo. Portanto, eles só poderiam fazer o que lhes foi dito, continuar atirando nos Lizardmen, mesmo que se aproximassem muito. Houve um rugido poderoso, e então os esqueletos e os arqueiros esqueletos afogaram-se igualmente sob a maré crescente de Lizardmen. Os arqueiros esqueletos não podiam mais atirar a essa distância. Seu dever agora era serem sacos de pancadas para os inimigos e, assim, eles caíam firmemente, em pares e trios. Atualmente, os zombis ainda estavam vivos, mas os esqueletos tinham sido quase completamente derrotados. Foi quando o inimigo enviou novos oponentes. Se tratava de feras zombis. Esses monstros, feitos de cadáveres de lobos, cobras pitons e outras criaturas, combinavam a força dos zombis e a agilidade dos animais selvagens. As feras zombis aceleraram o passo para os Lizardmen. Os rápidos avançaram à frente, enquanto os lentos ficaram para trás. Era uma investida irregular sem nenhuma formação. Os ataques vindos de baixo foram inesperadamente difíceis de evitar. As feras zombis rasgariam as pernas de seus inimigos e acabariam com tudo assim que fossem imobilizados. Uma técnica de combate verdadeiramente selvagem. Os Lizardmen, cada vez mais fatigados, tiveram dificuldade em evitar esses ataques. Vários Lizardmen foram muito lentos para evitar que suas gargantas fossem arrancadas pelas feras zombis. Depois de ver seus companheiros caírem, até mesmo os que se prepararam para o combate ou acreditavam na proteção ancestral não podiam esconder os olhares de medo em seus rostos. Os chefes guerreiros levaram os machos para uma luta sangrenta, mas agora eles estavam gradualmente sendo forçados a recuar. Enquanto pensavam que a linha de batalha acabaria se rompendo, o chão diante deles inchou. Diante deles apareciam dois pedaços de barro, sem braços e sem pernas, com cerca de 170 centímetros de altura. Os dois pedaços de lama começaram a se mover. As criaturas não tinham pernas, mas se moviam hábil e suavemente sobre as zonas úmidas, em direção às feras zombis. Depois de encurtar a distância, dos aglomerados de lama brotaram chicotes que eram mais longos do que qualquer proporcionalidade de seus corpos. Este era um dos trunfos dos Lizardmen, se chamavam Pântano Elemental e foram conjurados pelos esforços combinados de todos os sacerdotes. Os Pântanos Elementals atacaram as feras zombis, usando braços como um tentáculo chicote, subjugando o inimigo. Naturalmente, as feras zombis destemidamente contra-atacaram, cortando com garras e rasgando com presas. Esta era uma batalha entre seres que não conheciam o medo. Todavia, a maré virou a favor dos Pântanos Elementals, puramente por causa da diferença entre suas forças de combate. O poder dos sacerdotes derrotou aqueles que já não mais viviam. Esse fato reacendeu a coragem dos Lizardmen e eles se mobilizaram para outra investida. Uma brutal batalha se seguiu. Ao contrário da luta anterior com os esqueletos, os Lizardmen começaram a sofrer baixas. No entanto, a vitória estava na mão dos Lizardmen, que agora tinham a vantagem numérica. Vamos perder. Cositus entendeu o que o aguardava. Não havia mortos-vivos inteligentes entre as forças que ele havia sido designado. Essa foi a principal causa de sua derrota e algo que o preocupou desde o início, mas ele não esperava que eles fossem tão fracos. A cabeça de Cositus começou a doer por sua ingenuidade. Embora houvesse uma maneira de dar a volta por cima, ele preferiu não usar, porque fazer esse movimento era o mesmo que admitir a derrota. Ainda assim, como ele poderia relatar o fracasso ao seu mestre? Cositus pegou o pergaminho-message. Quem ele veria contatar? Demiurgo? Olá, velho amigo. Qual o motivo de seu contato? Aconteceu alguma coisa? Uma voz calma e uniforme falou na mente de Cositus. A inteligência de Demiurgo estava nos pináculos de Nazarick. Com certeza ele teria uma ideia para uma situação como essa. Em certo nível, Demiurgo também poderia ser considerado um rival, Cositus não estava muito feliz em pedir-lhe ajuda. Ainda assim, o mais importante era evitar a derrota. Como ele poderia deixar os exércitos da grande tumba de Nazarick serem massacrados em batalha? Ele estava disposto a deixar de lado seu orgulho e se curvar diante dos outros em busca de ajuda para evitar esse resultado. Na verdade. Depois de ouvir a explicação sobre a situação atual, Demiurgo, que estava ouvindo em silêncio, suspirou exasperado. Então, o que quer que eu faça? Eu espero que você possa me ajudar a pensar em algo. Se isso acontecer, seremos derrotados. Eu posso aceitar uma derrota pessoal, mas não posso permitir que a grande tumba de Nazarick, os seres supremos, sejam desonrados. De tal maneira, você acha que o Ainsama deseja verdadeiramente a vitória? Ou que quer dizer? Veja bem, por que acha que o Ainsama escolheu uma formação tão fraca para um exército? Cositus nutria suas dúvidas sobre esse ponto. Ele não tinha ideia de qual razão poderia justificar a retirada das forças de Nazarick em um exército. Ainsama deve ter motivações pessoais, mas quais seriam? Um. Existem várias possibilidades que me vêm à mente. Esse Demiurgo é um. Cositus não disse, apesar de seu respeito pelo demônio crescer silenciosamente. Deixe-me perguntar uma coisa, Cositus. Você já está aí há vários dias. Não acha que deveria ter reunido informações sobre os Lizardmen? Ele estava certo. No entanto, não o Ainsama ordenou. Que eu derrotasse o inimigo com essa força em um confronto direto. De fato, mas espero que você pense com cuidado, Cositus. O importante é que tipo de resultados você mostrará ao Ainsama, não acha? Se exterminar a aldeia fosse o objetivo, então você deveria ter considerado os métodos ideais para o extermínio, não acha? Cositus não tinha nada a dizer, afinal, Demiurgo tinha acertado em cheio. A Ainsama deve ter atribuído esses servos a você porque ele tinha isso em mente. Quer dizer que o Ainsama deliberadamente atribuiu tropas inadequadas a mim. A possibilidade é muito alta. Se você tivesse pesquisado a aldeia de antemão, talvez você soubesse que suas forças seriam insuficientes para conquistar a aldeia. Nesse caso, você teria dito ao Ainsama que exterminar a aldeia será difícil com essas forças, eu desejo pedir reforços. Esse era provavelmente o objetivo de Ainsama. Em outras palavras, Demiurgo estava tentando dizer que Cositus tinha que adivinhar a intenção de seu mestre e adaptar seus métodos à situação, não seguir as ordens cegamente. Este parece ser um dos planos de Ainsama para melhorar a maneira como abordamos as questões, mas ele parece ter outros objetivos em mente também. Outros objetivos? Cositus apressadamente perguntou a Demiurgo. Ele já havia errado uma vez e não queria aumentar seus erros. Ainsama enviou mensageiros para a aldeia, mas ele não declarou o nome de Nazarick. Além disso, ele ordenou que você não entrasse em campo. Sendo esse o caso. Cositus engoliu em seco enquanto esperava Demiurgo terminar, porém, Demiurgo não o fez. Cositus? Sinto muito, mas algo urgente surgiu. Conversamos mais depois. Boa sorte. As palavras de Demiurgo foram cortadas e o mensage terminou. Enquanto Cositus se perguntava o que assustaria alguém tão calmo quanto ele, seu olhar mudou para outra pessoa sentada na mesa dentro da sala. Ele viu em toma descascando um talismã esfarrapado da testa. Se ela, uma talismante, estava usando um talismã, significava que... Já era tarde demais. Sendo esse o caso, agora era a hora de implantar seu ultimato, seu trunfo. No entanto, isso realmente atenderia aos objetivos de seu mestre? Talvez pela primeira vez Cositus contemplou os verdadeiros motivos subjacentes de seu mestre. Ainda assim, havia apenas uma conclusão que ele poderia alcançar. Cositus conjurou outra magia-message. O corpo ósseo, trajando um luxuoso conjunto de mantos, mas desgastado pelo tempo, apertou um bastão retorcido em uma de suas mãos. Sua pele era uma fina camada estendida sobre o crânio e começava a apodrecer. Apresentava uma inteligência malévola dentro de seus olhos. Seu corpo irradiava energia negativa como névoa. O lançador de magia era o litio ancião em questão. Depois de receber suas ordens, a criatura morta-viva olhou para o pântano. Então, virou-se para os rookies de carne de sangue, criaturas mortas-vivas que eram massas de pele e músculos vermelhos, que estavam atrás. Para essas criações gêmeas do Ser Supremo, ele deu uma ordem. Matem aqueles três Lizardmen. Após o recebimento dessas ordens, os dois rookies de carne de sangue avançaram em direção aos três Lizardmen que estavam devastando os cavaleiros esqueletos. Mesmo os rookies de carne de sangue sendo mortos-vivos de baixo nível que só podiam atacar com força bruta, eles possuíam o poder de regeneração. Como resultado, levaria muito tempo para derrubá-los com ataques físicos. O litio ancião sentiu que os rookies de carne de sangue podiam comprar tempo suficiente para ele. Isso pode ser considerado uma estratégia tola. O litio ancião era um lançador de magia e não estava acostumado a combates corpo a corpo, então, em circunstâncias normais, teria sido melhor manter os rookies de carne de sangue ao seu lado. No entanto, ele não podia fazer isso agora. Suas ordens foram de mostre aos Lizardmen seu poder. Portanto, ele tinha que prosseguir sozinho e destruir os Lizardmen com seu poder esmagador. O litio ancião avançou. Seu rosto se contorcia em uma forma assustadora enquanto ria. Ele sentiu que isso era como roubar doces de crianças. Ele tinha sido pessoalmente feito por Ainz ou Algon, o Ser Supremo, como resultado, ele era muito superior aos lites anciões de Nazarick. E agora, sua tarefa era demonstrar sua força aos Lizardmen. Ele jurou obter a vitória pelo nome que seu mestre lhe dera. Eu, Iguva, dedico minha futura vitória a ti, meu soberano.